21 anos que é suspeito de matar a namorada Ana Catarina lá na cidade de Soledade, que fica no Cariri, Paraibano. Ele é apontado como o autor do crime, ele tá preso desde o dia 4 de abril, nós mostramos aqui no Tambaú da Gente. E agora a prisão preventiva, ela foi decretada, determinada pela juíza Rosimeire Ventura Leite. Segundo as investigações, a Alisson matou a namorada no dia 3 de junho do ano passado. E ainda segundo as investigações, ele enterrou o corpo da vítima na zona rural, depois voltou ao local, desenterrou o corpo e queimou. Depois jogou a alçada de Ana Catarina às margens de uma rodovia no dia 29 de julho, quase depois de dois meses do crime. As margens da BR-412, que já fica bem próximo da cidade de Boa Vista. Então agora, essa novidade aí sobre esse caso que a gente tá acompanhando aqui no Tambaú da Gente. E agora a notícia de um crime chocante.